Logo eu vim pra te ganhar Será que eu vou ter que usar? Ou uma roupa especial do tipo traje espacial Ou então, comprou uma máquina E passar por ti de pau E te acenar como se fosse o tal Marlon Brando, Lato Fagata Marlon Brando, Lato Fagata Já que praticou uma canção não basta Nem esses versos super carregados de parixão Marlon Brando, Lato Fagata Pra te ganhar Será que eu vou ter que usar? Marlon Brando, Lato Fagata 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 E eu sempre ouvi nem olhar Só sempre vou dançar um branco Lado pra casa 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 Lado pra casa